Oh Senhor, que Vossa cruz a potência é, 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 Ó Senhor, em nossa força o rei se arrega, quando o som da te aleluia tem o nosso ensino. O que sobrou-se no coração a teus peixes, não recusaste de despedir-nos de seus lábios. Ó Senhor, em nossa força o rei se arrega, ó Senhor, em nossa força o rei se arrega. Ó Senhor, em nossa força o rei se arrega, ó Senhor, em nossa força o rei se arrega, ó Senhor, em nossa força o rei se arrega. Ó Senhor, em nossa força o rei se arrega, ó Senhor, em nossa força o rei se arrega, ó Senhor, em nossa força o rei se arrega. Ó Senhor, em nossa força o rei se arrega, ó Senhor, em nossa força o rei se arrega. Ó Senhor, em nossa força o rei se arrega, ó Senhor, em nossa força o rei se arrega.